Música E agora vamos continuar essa premiação que tem mais coisa aí, cara. Tem mais gente ganhando a medalha aí. Vamos dar uma olhadinha. Agora vamos entregar o prêmio de caixa-fó. O que é o caixa-fó? O caixa-fó é aquele que guarda as fichas no começo para a gente pegar dele no final. Ah, não tem dúvida, né? No caixa-forte, eu tive um voto, justo, o Nicolas 1, justo, o Maka 2, justo, o Marcelo 2, justiço e o campeão foi o João Pupá. Prêmio, acerta todas. O João também. Aquele de sete petas, o que não importa o que bate, né? O Maka teve um voto. O Maka teve um voto, o Thiago, que não está presente, teve dois, o Nicolas teve dois, e o campeão com quatro votos. Ah, aqui é importante falar que teve alguém que deu um voto que eu não consegui ler. Mas como eu não mudaria o resultado, eu deixei quieto. Mas com quatro votos, o campeão é o João. Nunca, 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 Legenda por Sônia Ruberti